Pregar na rua? Ultimamente, pregadores de rua ou seus apoiadores criticam os pastores que, em suas igrejas locais, ministram aos seus membros. Eu admiro o evangelho urbano e praticá-lo é bíblico. Sei também que Deus tem os seus para isso. Mas a exigência não pode se limitar simplesmente a que ministros saiam de seus cúpidos, mas que toda a igreja não se limite a um evangelho templocêntrico, ou seja, a cultuarem e pregarem apenas dentro de quatro paredes, mas que também saiam e reflitam Deus na rua, mas não só falando, também vivendo, sendo gente como gente refletindo Deus entre as gentes. O Cristo que pregava na rua, ensinava na sinagoga, pois aquele que aceita a mensagem na rua, precisa aprender a se desenvolver na mensagem, na sinagoga, lugar de reunião, onde o salvo se reúne. Quem prega na rua, aprendeu onde? No prédio onde a igreja se reunia. E quem aprende no prédio, precisa praticar em casa, viver na rua. E sim, a chamada arra de, sim, refletindo nas escrituras sagradas, ele entende que é preciso obedecer. No prédio de Jesus, ele será uma voz, que será ouvida, mas não basta apenas falar. Repito, deve ser um espelho que reflete o caráter de Cristo, refletindo Deus entre as pessoas, onde você estiver. Davi foi derrubar o gigante, mas deixou as ovelhas com alguém. O pastor da parábola das cem ovelhas foi buscar a que se perdeu, mas deixou as noventa e nove num lugar seguro. Deus foi buscar Elias na caverna, mas ele tinha sete mil preservados. E a nossa preservação não é na rua, é na comunhão dos santos. A igreja não pode ser deixada para todos apenas pregarem nas ruas, mas através dos evangelistas, os que estão na rua, virão para a comunhão da igreja. Isso é uma necessidade. A Bíblia ensina isso. Por isso, sabemos que o evangelista prepara a terra do coração. O pastor lança a semente, o mestre rega, o profeta vigia, o apóstolo envia esse que foi tratado pelos ministérios na igreja. Lembra que Paulo plantou o evangelista, o pregador de rua. Apolo regou o mestre e Deus dá o crescimento através dos outros trabalhos na igreja local. O evangelista, o apóstolo, é ovelha enviada para o meio dos loucos. O pastor e o mestre são aqueles que alimentam essas ovelhas que Deus as envia para fazerem algumas missões que outros numa igreja local não podem fazer. Lembra de Atos capítulo 8? O evangelista vai tragar nas ruas e os mestres ficam em Jerusalém. O evangelista é Felipe, os mestres Pedro e João. Pedro e João foram chamados por Paulo de colunas na igreja. Homens, ensinadores, mestres que possuíam a firmeza do ministério, do caráter e do ensino. Onde Felipe chegava, Atos capítulo 8 deixa claro, expulsava demônios. Até macumbeiro se converteu, mas Felipe não discipulava. Felipe chegou em São Maria expulsando demônios, mas ninguém recebeu o Espírito Santo com poder e evidências. Pedro e João chegaram, não expulsaram nenhum demônio, mas oraram. E as pessoas eram cheias do Espírito Santo. E essas pessoas que eram cheias do Espírito Santo pelas ministrações de Pedro e João foram ensinadas, discipuladas por Pedro e João. Então aqui nós temos um trabalho de evangelista e do pastor mestre. Precisamos do Felipe que praga na rua e do Pedro e João que ensina a igreja na igreja. Deus te abençoe. Eu não sei. E aí Legenda Adriana Zanotto